Quando nós falamos de um outro método, que a gente também entende que existe, é o processo de coaching, eu chamo de coaching organizacional, tá? Ou coaching, ou chamado business coaching. Ou business coaching, ou coaching organizacional, ele é um método que visa o quê? Vamos lá. Ah, se coaching de vida visa a vida do indivíduo, se coaching de carreira visa a carreira do indivíduo, e se coaching executivo visa o executivo, coaching organizacional visa a organização. Perfeito. Você acertou se você respondeu isso. Então observe a diferença. Quando eu faço uma sessão de coaching executivo, o executivo sai com um plano de ação que ele tem que executar. Quando eu faço com o executivo uma sessão com foco em coaching organizacional, ele sai com um plano de ação que não é ele necessariamente que tem que executar. Ele pode terceirizar as ações. Por quê? Porque o foco são as ações que impactam a organização e não o desenvolvimento das competências dele. Então esse é um outro jogo muito contratado por empresas para trabalhar com profissionais de alto escalão dentro desse processo de coaching organizacional. Um outro processo que nós trabalhamos muito aqui é o chamado Team Coaching. O que é o programa de Team Coaching? Esse programa de Team Coaching, ele é um programa para times. Então eu estou dizendo, Team Coaching é um programa de times, ok? Primeiro pressuposto básico para acontecer um programa de Team Coaching. A meta desse time tem que ser única. Se eu falo de um time, a meta é única. Se a meta não for única, eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Então o que eu quero dizer? Muita gente faz coaching de grupo no Brasil e chama de Team Coaching. Isso está completamente errado, tá? Primeiro pressuposto básico para um programa de Team Coaching. A meta tem que ser única. Eu tenho 10 pessoas, todas com o mesmo objetivo, todos com a mesma meta, todos com o mesmo foco para alcançar um determinado resultado único. E aí eu trabalho e apoio essas pessoas. Então nós estamos falando de processos completamente distintos, tá? Completamente diferentes. E o último que a gente traz aqui, além do coach de vida, carreira, executivo, organizacional e o Team Coaching, é o chamado líder coach. O que é o líder coach? O líder coach é a metodologia de coach aplicada por alguém que está em uma posição de liderança. Então observe, outro paradigma que existe no mercado. São as pessoas acharem que o líder coach é o líder que senta e faz sessões de coach com o seu liderado. Esquece, isso não existe, tá? Não existe o líder sentar e fazer sessão de coach com o liderado. A gente usa a metodologia de coach para capacitar o líder para adotar uma coisa que eu chamo de postura coach. É ele não sentar para fazer sessão individual com o seu liderado. É ele adotar uma postura coach quando ele precisa adotar essa postura para lidar com comportamentos do seu liderado. Então é um contexto completamente diferente do que a gente normalmente vê sendo dito por aí.